Olá, muito boa noite. Estamos chegando até você com mais uma edição do Cidadania e mais um final de tarde com manifestações no Centro Histórico da Capital. O ato de hoje foi chamado pelo Facebook, pelo bloco de luta pelo transporte público e tem concentração na Praça da Matriz. A partir de agora vamos acompanhar o manifesto através da nossa reportagem e também aqui no estúdio com os nossos convidados. Nós estamos recebendo o professor, doutor em Sociologia, professor do pós-graduação em Ciências Sociais da Unisinos, a Luísa Ruschensky e também a gerente de conteúdo e redes sociais da agência W3 House, a Larissa Magriço. Você que está nos assistindo, você pode participar através do 32 30 15 33. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Boa noite. Aqui é o Cidadania. Só antes da gente conversar, só eu vou chamar, vamos mostrar então como é que está o manifesto, a repórter Thaís Baldassi está neste momento no Palácio Piratini, onde ela acompanha essa mobilização, onde está concentrada ali a mobilização. Boa noite, Thaís. Boa noite, Helena. O clima aqui em frente ao Palácio Piratini é completamente diferente, por enquanto, das manifestações anteriores. A gente percebe a concentração de todos os estudantes e trabalhadores que protestam por mudanças sociais de forma pacífica, sem nenhum incidente registrado até o momento, sem ninguém de cara mascarada, pelo contrário. As pessoas fazem questão de receber a imprensa, muitos colegas estão aqui conseguindo gravar entrevistas com participantes do bloco de lutas, o que mostrou que duas decisões foram acertadas. A primeira do governador Tarso Genro de receber cerca de 10 manifestantes dos movimentos sociais, especialmente do bloco de lutas, que é um dos blocos que puxa toda a concentração aqui em frente ao Palácio Piratini, e também a decisão dos estudantes da URGS e do bloco de lutas, que resolveram hoje à tarde em assembleia, concentraram os manifestantes aqui em frente ao Palácio Piratini. Tudo corre na mais perfeita tranquilidade, Lena, inclusive o protesto hoje tem até um caráter diferente. O bloco de lutas resolveu convidar hoje grupos musicais e um teatro de rua para participar. Parte da tropa da Brigada Militar faz o acompanhamento das atividades, os manifestantes estão aqui se importando cartazes, enfim, estão com gritos de ordem em torno da pauta de reivindicações, pedindo ainda a redução da passagem de ônibus, investimentos aí, parte do PIB em educação, em segurança, em saúde, enfim, a pauta de reivindicações, que ainda não é clara, mas é extensa, vem sendo aqui reivindicada através de gritos de protesto, de cartazes, de bandeiras, mas tudo corre, Lena, na mais perfeita ordem e, por enquanto, parece que não haverá nenhum incidente. Inclusive, o pessoal da Brigada Militar, que estava todo concentrado aqui em frente ao Palácio Piratini, resolveu fazer uma ronda pela Praça da Matriz, em frente ao Teatro São Pedro, em frente à Assembleia Legislativa. Não estão todos concentrados aqui em frente ao Palácio Piratini, porque o clima realmente é de tranquilidade. É certo, obrigada, Thais. E que continue assim, né? Esperamos, e depois tu tem mais informações, tu pode participar aqui conosco, ou então no Jornal da TVE, na sequência. Mas, começando aqui com a gente, professor, como é que o senhor tem recebido, como é que tem analisado esses movimentos, essa série de movimentos, nessas duas semanas aí, aqui no Brasil? Ah, em primeiro lugar, destacar a questão da diversidade, heterogeneidade. Não só do ponto de vista da pauta, tanto do ponto de vista de quem convoca, de quem está presente, e também da tipologia das manifestações. A própria repórter acabou de destacar que, por enquanto, existe um clima de tranquilidade. Olha, todos os movimentos terão maior eficácia se eles conseguirem equacionar aquilo que a gente chama de tensionamento diante do seu opositor, seja aí uma instituição, seja um governo, seja uma empresa, seja qualquer que o seja, entendeu? Um tensionamento é relevante. Isso não significa apelo à violência, mas o tensionamento é fundamental que ocorra. Outra questão que chama a atenção é, a menos da parte do governo, um pouco da parte do Congresso, é que existe aí uma disposição de negociação e abrir espaço de negociação, nesse caso, é fundamental. É claro que o movimento corre o risco de sossegar, imaginando que a negociação que está em curso já é suficiente para chegar na pauta. O que se notou agora também, houve agora o governador chamando um grupo, houve alguma liderança, mudou um pouquinho. Pelo menos os aspectos aqui em Porto Alegre. Não queria conversar com o senhor, porque com a Larissa, eu queria... Vamos retomar depois, então. Larissa, como é que surgiu esse trabalho que vocês estão fazendo, desse monitoramento das redes e acompanhar o que mais está sendo, o que o povo está gritando mais, digamos assim? Bom, a ideia surgiu numa reunião, numa conversa informal de profissionais que trabalham com comunicação, com redes sociais, que diariamente já monitoram o que as pessoas falam nas redes para entender o comportamento, as tendências. E a gente estava vendo esse movimento gigante acontecendo e pensando o que a gente pode fazer. E na época a discussão ainda era muito, não é 20 centavos, é só sobre o preço da passagem, afinal de contas sobre o que a gente está protestando aqui. Então a ideia foi juntar esse know-how de monitoramento com essa grande dúvida de, afinal, pelo que a gente está protestando, e construir uma ferramenta que pudesse capturar, capturar essas menções em tempo real, categorizar e transformar isso em algo muito simples, muito visual, que as pessoas pudessem entender quais são os temas que mais estão mobilizando as pessoas, hora a hora, dia a dia. Já que é uma pauta bem extensa, né? É uma pauta bem extensa. Como disse a colega. Então, quando a gente colocou no ar na sexta-feira passada, já deu para ver que, com o monitoramento retroativo, já deu para ver muito como os assuntos foram se movimentando ao longo dos dias. Para a gente entender melhor, nós vamos acompanhar agora uma matéria sobre essas reivindicações dos manifestantes que vão se modificando na medida em que vai passando tempo, alguma pauta de reivindicação vai ganhando maior número de acesso. E a gente vai acompanhar agora a matéria feita pela Juscelia Bortoli. Tentar entender as causas das manifestações que têm levado milhares para as ruas em todo o país. O site Causa Brasil foi criado em dois dias com essa intenção e possui uma plataforma que categoriza a Grupa Interpreta as Menções Espontâneas das Pessoas nas redes sociais. Essa ferramenta pega uma amostra de toda a internet e a gente filtra para pegar só aquilo que tem a ver com o protesto. Em dez dias de funcionamento, o sistema já mensurou 900 mil comentários e nas últimas 24 horas, o assunto mais mencionado foi a PEC 37. Direitos básicos, economia, liberdades individuais, Copa no Brasil e políticos, são as cinco grandes áreas. E dentro de cada uma, obviamente, tem diversos temas. Então, a gente monitora o que está sendo falado sobre o governo, sobre as passagens, sobre a questão do PEC 37, sobre a corrupção. A gente chamou uma empresa parceira de monitoramento, que a gente já faz trabalho para os clientes, que a gente faz um trabalho semelhante para as marcas dos nossos clientes. Entendeu o que está sendo dito sobre as marcas? Em vez de ser uma marca, a gente está pensando sobre o Brasil. Os comentários são filtrados por palavras-chave. No dia 16 deste mês, a questão mais comentada foi o preço das passagens, com 27,66% das menções. Dia 20 foi a vez da segurança, com 9,68%. E dia 24, reforma política, com 11,29%. Como consequência da manifestação da presidente Dilma, em relação à reforma política. Então, ela começou a trazer isso à tona. E esse assunto começou a ser mais comentado nas redes sociais. E acabou que esse assunto, que até então, já sendo mensurado desde o início, ele praticamente não tinha expressividade nenhuma, veio ao topo e ficou no centro como as maiores menções. Quando a gente começa a ver que o preço das passagens caiu na quinta-feira, agora a PEC 37 caiu no início dessa semana. Então, parece que, dia a dia, o movimento está conseguindo ganhar algumas dessas causas. E ele precisa entender qual é a causa seguinte que tem a maior relevância. E essa ferramenta ajuda a fazer exatamente isso. E acompanhando hoje de manhã, a maior causa que estava ali por volta de 12% também era a saúde. Que as pessoas mais comentavam. A gente está acompanhando agora no ar. Continua a saúde. 12,19%. A gente notou tanto que a discussão nas redes sociais pauta as medidas que o governo está atendendo, quanto as notícias também pautam as redes sociais. Quando tem uma decisão em Brasília... Volta a crescer. Esses atos tão efêmeros, como o senhor analisa? Eu diria que se esse mecanismo de medição é importante, mas prestar atenção só ao topo, sociologicamente é frágil. É verdade que olhar o que está no topo é importante. Mas se não olharmos também o caldeirão que está junto com aquilo que sustenta o topo, nós não temos uma visão de totalidade. Então, nesse sentido, do meu ponto de vista, eu acho que olhar ao mesmo tempo o topo e aquilo que é o caulo das múltiplas reivindicações que estão postas lá, e que eventualmente uma tem nove, tem oito, tem cinco, tem seis, e como isso se movimenta num caldeirão, essa, do meu ponto de vista, é a questão principal. Claro, existem aí as interfaces, os noticiários mostram que se os movimentos, sejam não só do governo, mas de empresas, de gestores, e daquilo que acontece até do ponto de vista internacional, pode interferir na pauta. E, claro, existem aí múltiplos interesses. De um lado vem os médicos, de outro lado tem os trabalhadores, aí vem os metalúrgicos, aí estão os estudantes. Aliás, isso é um fenômeno interessante, que em tantas outras manifestações, seja, por exemplo, 92, 1984, os estudantes tinham uma proeminência muito mais destacada do que nesse momento. Embora também tenhamos lá estudantes, mas eles não estão como que no topo do que diz respeito, enquanto estudantes de uma universidade, neste movimento. Isso é uma outra questão que chama atenção. A educação foi um dos termos que sempre esteve muito em voga, mas nunca foi um dos principais. Deixa nós, vamos dar mais um colorido, vamos mostrar mais um outro lado. O repórter Pia, ele também está lá no centro, também está na Praça da Matriz, e vai nos dar as suas informações. Boa noite, Pia. Boa noite, Lênia. Estamos aqui ao lado do Palácio. Há poucos minutos atrás, o governador chamou alguns jornalistas e também algumas lideranças, as movimentações, com uma conversa, portas fechadas. A gente está observando aqui que as pessoas ainda não entram. A gente está com eles, a gente está do outro lado da posição, mas com o grafismo, a qualquer momento, o governador e também as lideranças, as movimentações, que vieram hoje se manifestar aqui no Palácio, ao lado da Assembleia também. Cerca de duas mil pessoas, mais ou menos, diante, de acordo com as informações da Polícia, da Brigada Militar, são os manifestantes que estão hoje na Praça da Matriz. A praça está cercada, aqui, por uma pequena grade de segurança, e a manifestação hoje está bem ligada à cultura. Agora há pouco a banda Zamba bem se apresentou, e agora um pequeno intervalo para alguns comunicados, e sobre qual a intenção da manifestação de hoje também. Mas está tudo bastante tranquilo, já que esse é um local, nas últimas três manifestações não foi possível a população chegar até aqui. Então, hoje isso acontece, a manifestação promete ficar líquida nesse momento aqui, e, por enquanto, tudo tranquilo. A experiência que a gente tem das três últimas passeatas foi que, lá pela frente, a Catecia, alguma espécie de confronto. Por enquanto, está tudo tranquilo, e parece que não vai acontecer o que estava hoje, né? Ok, obrigada, Pia. Agora a gente faz um breve intervalo e já voltamos. Os manifestos nas ruas e nas praças das cidades brasileiras e as suas muitas bandeiras de luta são tema do programa de hoje. Nós estamos recebendo o professor do pós-graduação em Ciências Sociais da Unisinos, o professor doutor Aloysio Ruchens, que também é gerente de conteúdo e de redes sociais da agência W3 House, Larissa Magriço, minha colega jornalista também estava comentando há pouco. Professor, isso que a gente está falando, assim, de esse caráter de muitas bandeiras de luta, isso leva... Que tendências que pode se levar ao movimento agora? O senhor estava falando que não dá para se evidenciar uma, que os movimentos sociais têm que se analisar todas. Mas isso, de certa forma, ele impulsiona ou ele pode esvaziar o movimento? Você, de alguma forma, já deu... Foi sim, fui falando. Não, não, eu lhe perguntei se o senhor acha que se esvazia ou se vai... Porque, de fato, se a multiplicidade de pautas e multiplicidade de grupos é também a sua fortaleza, o seu caráter de multidão, no que diz respeito aos desfechos das resoluções dessa mesma pauta e a sua fragilidade. Então, existe a dupla face. De um lado, porque você tem uma pauta ampla, você agrega multidão, ou seja, maior volume pode ser agregado. Quanto mais se fechar a pauta, menor tende a ser o público que vai ser agregado. Sim, só o público interessado. Mas, ao mesmo tempo, quanto menor, mais fechada a pauta e maior o princípio de liderança e de encaminhamento, maior tenderá a ser a possibilidade e resolução daquilo que se põe na pauta. Abrir demasiadamente a pauta é também a possibilidade de chegar a serem atendidos. Algumas dessas demandas e outras ficaram totalmente ofuscadas. Essa é uma possibilidade. Vou interrompê-los de novo, mas agora com mais informações, agora a repórter Silvana Granja. Boa noite, Silvana. Boa noite, Lena. Nós estamos aqui no Palácio de Afimir, na atriz. Aqui, por enquanto, tudo tranquilo. O carro de tongs, as pessoas, não é de harmonia. Faixas cartazes que reivindicam melhorias na educação, pedem a renúncia de Renan Calheiros. E uma faixa que foi colocada, que até é muito curiosa, bem na porta da Catedral Metropolitana, diz o seguinte, milagres acontecem também quando o povo vai às ruas. Os manifestantes pedem a presença do governador. E, neste momento, o governador está cedendo um grupo deles e a expectativa agora é para saber o que vai ser tratado. Então, a imprensa toda está aguardando. Este momento que o governador deverá falar. Um detalhe que chama a atenção também aqui na rua é que muitas pessoas vieram de festa. Há também cadeirantes por aqui e alguns trazem uma rosa na mão pedindo o passo. Outra informação da nossa produção é que o centro da cidade, em outras regiões, está tranquilo. Funcionando o transporte, mas há policiamentos reforçados, tanto aqui no centro como na cidade baixa. para o Cidadania Silvana Granja, TVR de Cultura, nas manifestações. É com você, Helena. Muito obrigada pelas suas informações, Silvana. Voltamos agora aqui ao nosso bate-papo. Larissa, quanto tempo vocês... Qual é a tendência agora do Causa Brasil, de ficar ali exposto, de o que vai mostrar? Se tem essas informações que vocês buscaram de outras pessoas, de outras causas, serão compartilhadas? Como é que pode ser? Como é que vai funcionar essa plataforma? Sim. Bom, a ferramenta monitorou desde o dia 16 todas as menções espontâneas que as pessoas falam sobre os protestos nas redes sociais. e ela nasceu colaborativa, nasceu beta, como a gente chama. Então, a gente quer melhorar, quer fazer... quer progredir. E a gente abriu um formulário de participações pedindo que as pessoas também sugiram novos termos para serem monitorados, surgiram novas causas. E com isso foram surgindo mais de 200 pedidos de monitoramento. Então, desde causas indígenas até a boate Kiss surgiram pessoas ah, estamos ainda esperando a justiça. Então, muitas... Isso que o professor falou de multiplicidade também surgiu... Aumentando o momento. Causas que a gente nem estava ainda com visibilidade. Então, a tendência é alimentar. E a gente acredita muito que o passo 2, que já começou a surgir, é um estudo mais aprofundado. Então, alguns professores nos procuraram para estudar a ferramenta, começar a cruzar informações para onde estamos indo, o que mais está relacionado. Então, hoje, a gente tem feito também muito um cruzamento do noticiário com as menções para ver desde os dois caminhos, desde as menções faltando o discurso dos governantes quanto o contrário. Então, a gente acredita em manter e continuar estudando. Professor, para a sua área, um estudo, uma ferramenta como essa é importante, acredito, mas como é que a sociologia está vendo agora essas questões das redes? A questão das redes tornou-se um dos temas do estudo das ciências sociais. E eu diria que esses mecanismos, essas ferramentas, são tão importantes para estudar as redes sociais quanto para estudar os movimentos sociais ou para estudar o discurso dos agentes políticos ou as instituições. Então, ferramentas, do ponto de vista da informática e de outros campos, podem ser muito útiles para criar, inclusive, novos mecanismos, não só metodológicos, mas, inclusive, de interpretação dos fenômenos que estão em curso. Então, do ponto de vista dessa ferramenta e o acompanhamento das redes sociais, existe aí, não só estudiosos a nível internacional, mas também a nível nacional, que fazem disto o seu objeto de estudo nas ciências sociais. De qualquer forma, os múltiplos movimentos nas últimas três semanas no Brasil, eu diria que sociologicamente são da maior relevância. Porque, na medida em que assumiu o governo, o nível federal, o governo do Partido dos Trabalhadores, de alguma forma, houve um declínio daquilo que nós podemos chamar da força dos movimentos sociais. Ora, o que retorna às ruas não são, propriamente, os antigos movimentos sociais, mas são novos formatos, novas formas com diluição das expressões de poder daquilo que anteriormente existia. Não estou dizendo que os movimentos anteriores sumiram do horizonte, mas eles não são os protagonistas dessas manifestações. Então, portanto, esses movimentos têm a condição de possibilidade de, efetivamente, trazer algo de novo, substantivo novo, no horizonte dos encaminhamentos políticos das próximas semanas, dos próximos meses. Eu sou otimista, então. Eu sou otimista, claro. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui. Obrigada. E até uma próxima. Voltaremos a falar ainda muito sobre esses assuntos. E o Cidadania vai ficando por aqui. Nós agradecemos também a sua companhia. É claro, lhe desejamos... иваем... ... Obrigado.